Música O humor total hoje veio na loja em Use Jeans, uma loja maravilhosa pra homens. Você que não comprou presente pro seu namorado, vem aqui na Use Jeans pra comprar o seu presente. Vem cá, Laíra. Hoje tem que ir. Laíra, eu tô aqui olhando, observando, cheguei, tinha uma moto, um cheque ali. O que foi isso? Foi uma campanha? Você fez? A gente fez uma campanha pra os dias dos namorados e esse é uma recompensa pros clientes que adquirirem o produto da Use. Ele concorre a esse prêmio. A gente premiou também o assessor, o assessor também tem a premiação pra ele, que é o cheque de mil reais. E o vendedor também, que foi sorteado, ele vai ter um prêmio, que é um jantar romântico com a sua namorada. E o povo gostou muito da prêmio. Fala de namorado, você tem namorado? Tem esposa. Chifruda. Ó, ele falando aqui dos namorados e eu também já dei a dica. A Use Jeans aqui da Bernardo Saião tem quanto tempo? Na Bernardo Saião já vai... É desde 2004. Mas tem mais tempo porque a gente trabalhava informal na época, então tem muitos anos de carreira. Já tem 14 anos de carreira na Use. Ó, então ó, moda masculina é aqui na Use Jeans. A gente então vai fazer o sorteio para o cliente que foi que fez as compras aqui, né? O cliente que fez vai ser sorteado, vai ser premiado com a moto? Com a moto. O cliente com a moto, o assessor com o cheque de mil reais. E o vendedor que atendeu vai ganhar um jantar romântico. A Use Jeans hoje está em festa e não poderia ficar aí de fora dessa. Ele, meu amigo, meu queridinho de muitos anos, o Cairo, que agora é presidente da Associação Comercial e Industrial da Bernardo Saião. É isso? Exatamente. Estamos aqui juntos. Você está bonitinho, hein? O tempo me ajudou. Bonitinho demais. O teu tempo ajudou mesmo, olha aqui, nossa, cada ruguinha bonitinha aqui. E aí, o comércio aqui na Bernardo Saião continua todo vapor? Com certeza, cada vez melhor, cada vez mais aquecido. Hoje nós somos mais de duas mil lojas, com mais de seis mil pessoas trabalhando diretamente na avenida. E está uma maravilha. Agora que você aqui brilhantando esse evento da Use, a gente fica muito feliz. O comércio aqui em Goiânia ficou tão forte que eu estou aqui com o Ribamar, que é presidente da Associação dos... Sindicato dos Assessores de Moda do Estado de Goiás. Sindicato dos Assessores de Moda. O que seria o assessor de moda? Nós que buscamos cliente lá fora para acontecer a venda aqui, o aquecimento aqui da Avenida Bernardo Saião. Nós que fazemos esse grande movimento da Avenida Bernardo Saião. Que legal, isso que as pessoas achavam que era um bico e tal, já se tornou uma profissão e tem até sindicato, organização e tudo, né? Isso, é verdade. Nós temos uma associação que é o nosso sindicato que fortalece os assessores de moda, que dá um privilégio, um respaldo para eles trabalharem. Música Legal, Maíra! É, do cliente Olga Pereira de Souza. Eu quero te comunicar que você acaba de ganhar uma moto no sorteio aqui da Inuzi. A loja está cheia aqui de clientes, de assessores, de amigos aqui, né? Do Laíra, do Ivanil também, toda a equipe aqui da Inuzi. E você acaba de ser sorteada, levou uma moto 000. Música Aqui na Inuzi diz, tem uma equipe maravilhosa de assessores para te ajudar a comprar uma calça bacana. Seu nome é Luiz Carlos. Luiz Carlos. Quanto tempo você trabalha aqui? Três anos. Parece que você ganhou um prêmio aí hoje. É, hoje a mulher vai agradecer. Qual mulher? A minha, ué. É lógico. Você é casado? Sou. Ah, coitado! Eu sou casado. Tiro um oito. Ganhou quanto de presente aí hoje? Eu um jantar romântico com a minha esposa. E eu posso ir junto? Uai, eu sou um jantar atriz, né? Eu acho engraçado, eu fiz um jantar romântico com a esposa e depois vai lá para a minha casa, dormir lá. Não fala não, não fala. Parabéns, Luiz Carlos. Valeu. Estou aqui com outro sócio proprietário da In Use Jeans, de Vanilto. Parabéns pela campanha. E aí, isso sempre tem que estar fazendo para motivar as pessoas, motivar o vendedor, motivar o assessor, motivar também quem compra, né? Com certeza. Nós, sem essa parceria, nós não seguimos em frente, né? Então, essa parceria é muito bom. A gente faz um sorteio para a gente estar se motivando mais, o cliente está comprando, o assessor também sendo premiado para que ele possa também sentir mais força para atrar com a marca. E também os funcionários, os clientes, os vendedores, todos têm que estar em harmonia, né? Então, graças a Deus, nós temos essa parceria com todos. É isso aí. Parabéns para você, então, para a equipe toda da In Use Jeans. E a gente percebeu aí que quem ganhou foi uma mulher, quem ganhou uma moto foi uma... Ela tem uma lojista lá do Pará. Ela é lá de Santana do Uruguai, do Pará. Ela não tem uma loja ainda, é uma sacoleira. A gente fica muito contente com isso, que ela vai estar crescendo mais o negócio dela. Justamente. Agora ela pode até usar a moto para carregar as suas mercadorias, né? In Use. Parabéns para vocês. In Use Jeans vai ser a roupa que eu vou usar a partir de agora. Não sei se vai ficar muito bem em mim, porque a especialidade aqui é de roupas para homens. Parabéns para vocês que também investem na qualidade. Então, a In Use Jeans premiou o assessor de moda, premiou quem foi o cliente que veio aqui e comprou. E a Felizarda que ganhou essa moto foi a Olga Pereira de Souza, que mora lá no Pará. Ganhou essa belíssima moto. Então, não perca tempo você. Você que não comprou o presente para o seu namorado, não quer ficar sem ele, não quer perder seu namoradinho, venha para In Use Jeans.